A senhora acabou de explanar sobre o cartão que vai estar sendo apresentado na próxima quarta-feira, dia 28 de julho, lá na Câmara de Vereadores, às 10 horas. Mas a gente está recebendo alguns questionamentos aqui dos nossos internautas, onde eles estão perguntando para a senhora se quem é contratado, que está tendo algum vínculo terceirizado com a Prefeitura Municipal, se essas pessoas também podem estar recebendo este cartão e fazendo parte também desse projeto. Sim, os concursados e contratados terão direito a esse cartão. Será descontado já em folha, então não corre o risco do endividamento, porque é 30%, não é um valor assim tão alto. E todos terão direito, sim. Outra pergunta que os nossos internautas também estão aqui querendo saber é como deve ser feito essa questão de, eu sou comerciante, como eu devo fazer para aderir este cartão no meu comércio? Na quarta-feira, como eu já tinha colocado, vai estar sendo apresentado, e lá a gente vai estar colocando, todo comerciante que tiver interesse pode procurar a Secretaria de Indústria e Comércio, a gente vai ter uma equipe voltada para esse cadastramento, porque tem que ser feito esse cadastro de cada comércio que aceite o cartão, tem que aderir. Assim como o funcionário também, é bom esclarecer, porque esse cartão é um benefício, mas o funcionário não é obrigado a receber, fica da escolha dele, da vontade dele. É um benefício, mas caso ele não queira, é outra coisa, não ter anuidade é livre de taxa. Então o servidor só vai pagar o que realmente ele consumir.